Boa tarde a todos e todas. A proposta da mesa é sobre intelectuais e história da educação. O título da minha fala, então, seria Discurso Regional do Brasil Pinheiro Machado e Bento Munhoz da Rocha Neto, contrapontos a partir do campo acadêmico. Então, a proposta, na verdade, aqui para trazer a discussão, é um embate teórico que nós tivemos na década de 30 entre os dois intelectuais, Brasil Pinheiro Machado e Bento Munhoz da Rocha Neto, em que, na mesma revista, que seria a revista Ordem, no Rio de Janeiro, o Brasil Pinheiro Machado, em fevereiro de 1930, ele vai justamente colocar algumas argumentações daquilo que ele denomina como instantâneos paranaenses, falando sobre o que ele vai titular como o desnorteante da União Brasileira e o lugar do Paraná. Em abril do mesmo ano, de 1930, Bento Munhoz da Rocha Neto vai publicar nessa mesma revista um outro artigo chamado A Significação do Paraná, onde ele vai estabelecer um contraponto discursivo a partir dos argumentos levantados por Brasil Pinheiro Machado. Então, o que se percebeu, o que foi possível perceber já, utilizando a análise de discurso, é que é possível, a partir dessas interlocuções, discutir mesmo o sentido simbólico do discurso, mas o discurso de formação histórica paranaense, o discurso regional, e aí foi possível também perceber essas relações, os processos de significação sustentados pela intelectualidade paranaense, no caso específico aqui o Brasil e o Bento. Foi possível também perceber os efeitos e sentido desses discursos, intermediados pelo que eu estou colocando como campo acadêmico e o campo político. E dentro dos embates teóricos que a gente percebe na primeira metade do XX, esse é um dos embates que realmente ficou bastante marcado, porque justamente coloca posições delimitadas dentro do que a gente poderia chamar do campo do poder, e o que o Bourdieu coloca muito como campo do poder. Então, é possível perceber esse ponto de discussão com relação à formação histórica paranaense, compreendendo, então, também a representatividade das trajetórias e das condições de produção mesmo de uma determinada escrita da história do Paraná, e a perspectiva é aprofundar um pouquinho com relação aos caminhos teóricos dessa discursividade percebida nessa primeira metade do XX. Só para colocar um pouquinho sobre os autores, o Brasil Pinheiro Machado e o Bento Minhoza Rocha Neto, eles foram contemporâneos, nasceram na mesma década, viveram uma puritiva realmente demarcada por um meio intelectual e artístico, em que vão se delinear questões referenciais sobre a formação do Paraná, e vão se projetar também simbologias específicas sobre a identidade paranaense, dentre as quais o próprio movimento simbolista, o paranista também. O Bento e o Brasil, eles foram professores da academia, intelectuais bastante ligados tanto à academia quanto ao meio político regional, colocando alguns dos cargos aqui. Bento foi deputado federal constituinte em 1946, governador do estado do Paraná de 1951 e 1954, ministro da agricultura de 1954 e 1955, e novamente deputado federal de 1959 e 1963. O Brasil foi interventor do Paraná, de fevereiro a setembro de 1946, diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 1939 e 1951, e de 1968 e 1971, sem contar o tempo que atuou como vice também. Foi também procurador-geral da Justiça, chefe do Ministério Público e presidente do Tribunal de Contas do Paraná. Uma outra característica de Bento, também, que é importante ressaltar aqui, é que ele foi também uma das pessoas que fundaram o Círculo de Estudos Bandeirantes, era um intelectual tomista bastante ativo. Então, só para trazer um pouquinho dos autores. No estudo, também foi possível trabalhar com o conceito de linguagem autorizada, de Pierre Bourdieu, daquilo que ele denomina por uma visão legítima, em que se percebe as relações do campo de poder, tanto do acadêmico quanto do político, justamente pelo acesso aos meios discursivos e o reconhecimento da instituição da palavra. Então, quando Bento vai colocar em xeque, perdão, gente, quando o Brasil, Pinheiro Machado, vai colocar em fevereiro de 1930, as questões argumentativas na revista Ordem, ele justamente vai colocar em xeque a questão da identidade paranaense, argumentando que a formação histórica paranaense constitui-se de uma série de encaracterísticos. Não somente vai confrontar todo um discurso intelectual de construção regional, identitária, promovido pelas elites políticas do Paraná, ervateiro especialmente, mas vai confrontar mesmo a própria escrita da história regional, tradicional paranaense, bem como a eficácia do discurso da intelectualidade que dela se valia. Então, para a gente ter um pouquinho de ideia com relação aos argumentos colocados, eu trouxe algumas citações, duas citações de cada autor, para a gente discutir um pouquinho, se for o caso depois, ou para simplesmente deixar mais claro essa questão. Então, o Brasil vai se referenciar nesse artigo, primeiramente, em Capistrano de Abreu. Ele vai dizer que há uma impossibilidade de uma obra sintética sobre o Brasil, daquilo que ele vai chamar como o desnorteante da União Brasileira, atentando para o que ele diz, o mistério de sua unidade. Então, seguindo um pouquinho as palavras do autor, né? Disso tudo provém, talvez, impossibilidade de uma obra sintética sobre o Brasil. Euclides, que tocou a profundeza da terra, mal saiu dos sertões do norte. Os trabalhos de Alberto Torres, Oliveira Viana, Paulo Prado, Mário de Andrade e outros são apontamentos fragmentados para a realização total futura. Capistrano sentiu-se incapaz de escrever a nossa história sintética. O que se pode dizer aqui é que, nessa busca por se escrever uma história sintética, baseando-se bastante aqui, no caso, em Capistrano de Abreu, mas também trazendo, muitas vezes, argumentações do próprio João Ribeiro, o Brasil Pinheiro Machado vai colocar o lugar do que ele entende como Paraná. E aí ele vai nos dizer, assim, que o Paraná é um estado típico desses que não tem um traço que faça deles alguma coisa notável, nem geograficamente como a Amazônia, nem pitorescamente como a Bahia ou o Rio Grande do Sul. Sem uma linha vigorosa da história, como São Paulo, Minas e Pernambuco, sem uma natureza característica como o Nordeste, sem lendas do primitivismo como o Mato Grosso e Goiás. Dentro do Brasil já principiado, o Paraná é um esboço a se iniciar. Falta-lhe o lastro dos séculos. Apesar de ser o estado de futuro mais próximo, forma nessa retaguarda característica de encaracterísticos. E olhando as oscilações de tudo, dos costumes, indo e vindo, nem sempre evoluindo, da vida sem fixação nenhuma, da quase totalidade da população, eu poderia afirmar, sem errar por muito, que o paranaense não existe. Não sob o ponto de vista racial, que seria absurda no Brasil a existência de mais de uma raça definida, quando sob esse aspecto nem o brasileiro existe. Então, essas proposições, na verdade, e aí só mais um pedacinho para a gente entender um pouquinho mais, ele vai dizer assim, se não, vejamos, o Paraná é um estado sem um relevo humano. E toda a história do Paraná, nada houve, em toda a história do Paraná, nada houve que realmente impressionasse a nacionalidade. Nenhum movimento com sentido consciente, mais ou menos profundo, nenhum homem de estado, nenhum sertanista. Nenhum intelectual, nem ao menos um homem de letras. E essa posição de Brasil Pinheiro Machado vai justamente trazer, então, o contraponto da defesa de Bento na mesma revista. Uma revista de bastante circulação, também católica. E aí a defesa de Bento vai ser justamente essa. Ele vai dizer assim, o senhor Brasil Pinheiro Machado, no número de fevereiro da revista A Ordem do Rio, estudando o desnorteante da União Brasileira, fixa instantâneos paranaenses, entrevistos, não sei por que prisma, que os torna negativos, mesquinhos, humilhando-se e, sobretudo, falsos. Não posso atinar com o motivo que o leva a assim discordar de quantas celebrações nacionais nos tenham visitado, unânimes todas em enaltecer a significação distinta de nossa terra e de nossa gente. Então, é um embate realmente tratado aqui, que aí eu trouxe só mais uma do Bento, aproveitando o tempo, que revela uma outra perspectiva de escrita da história, que é justamente uma perspectiva fundamentada em lutas de caráter heróico, em resistência do território paranaense e daquilo que ele vai chamar mesmo de integridade nacional. Então, veja, o Bento vai ainda dizer, tentando ser rápido aqui, não demorando muito no tempo, ele vai nos dizer assim, temos assim uma significação geográfica incontestável, como incontestável é a nossa significação humana daí consequente. Se a nossa história foi a paulista, o paranaense já provou, no alvorecer da república, a têmpora férrea de sua fibra e sua compreensão elevada ao dever num fato de brilho inovidável. Enfim, aí ele vai citar a Lapa como uma das cidades que vai ser bastante importante na escrita da história paranaense, por ser um ícone, especialmente a gente pode citar também o Davi Carneiro aqui, que escreve muito sobre a Lapa e vai nos dizer que é, vamos dizer assim, um momento bastante marcante na história paranaense, porque ele está colocando exatamente uma realização daquilo que o Brasil Piano Machado dizia que não existia. O que é possível a gente perceber nesse embate? Veja, da própria produção intelectual do Brasil e do Bento, é possível nós percebermos que ainda que agentes de um campo de poder, agentes de um campo de uma intelectualidade, nós vemos as diferenciações dentro das suas próprias trajetórias intelectuais. Enquanto a produção intelectual do Brasil, o objeto de estudo dele vai se traduzir, vai se traduzir, mas não pelo viés identitário, vai se traduzir por aspectos mesmo de compreensão de uma formação do Paraná e aí ele vai utilizar muito a perspectiva de comunidade, de migrações, de grupo humano, de relações com o meio geográfico, e aí tentando desenvolver um estudo regional paranaense a partir dessas possibilidades geográficas e históricas. Bento, nós percebemos muito claro esse amálgama da identidade, alicerçada, sim, por laços de família, pela busca de heranças no passado, e um discurso extremamente identitário e ervateiro também. A gente vê essa busca pelo passado ervateiro, esse vínculo, vamos dizer assim. Dentre algumas questões, para finalizar a fala, eu diria que é muito clara a tensão entre os interlocutores, tanto na tomada de palavra, naquilo que a gente pode compreender pela análise de discurso na topografia social dos falantes, o lugar social, a partir de Sertor mesmo, como é possível perceber as lutas simbólicas em torno dessa escrita da história paranaense. Então, há efeitos de sentidos diferenciados em discursos autorizados. É possível perceber que são discursos autorizados, há uma linguagem autorizada, mas há efeitos de sentidos diferenciados e mesmo possibilidades de problematizações em torno do estudo das trajetórias, dos intelectuais, dos sujeitos em questão aqui abordados. Primeiramente, agradeço, Carlos, pela pergunta. De maneira sucinta, eu gostaria só de dizer para você que eu vejo isso muito mais claramente mesmo no Brasil hoje. vejo mais claramente essa ideia de contestação realmente nesse período, até porque uma das experiências do Brasil é um contato com a revista antropofágica, com os movimentos antropofágicos do momento. Eu penso que é muito mais forte para ele nesse momento essa percepção antropofágica até do que alguns contatos posteriores ou quase na mesma época que ele vai ter com relação ao integralismo, por exemplo. Parece que nesse período ele está muito mais se identificando com essa perspectiva de contestação. Mas também fico me perguntando se dentre os materiais que, por exemplo, hoje nós temos lá no Departamento de História, são alguns documentos documentos do próprio autor, anotações de estudo dele e a partir desse material que eu estou propondo no ensino de pós-doutorado, se é possível perceber que esse início desse pensamento dele possa dar uma outra perspectiva inclusive para a análise historiográfica que ele vai empreender ao longo de sua vida. Eu diria sim que essa é a questão que eu me pergunto também. Ainda que analisando ele enquanto uma linguagem autorizada, eu acredito que faltou elementos para responder com mais clareza essa perspectiva de trajetória. Que talvez aí nessas particularidades, se fosse possível trabalhar, por exemplo, na perspectiva do Ginsburg, tentando compreender o sujeito também dentro das suas apropriações linguísticas também, mas também de perspectiva de contexto, de que forma é possível aprofundar mais e tentar compreender nesse sujeito quais são as particularidades dentro de uma posição também definida que ao longo da vida ele vai constituir. Então é uma pergunta realmente que eu também me faço. Agradeço muito pela pergunta e vou tentar responder aí em futuras pesquisas. Obrigada. 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 Tchau, tchau.